Tem gente que não acredita, mas o atestado médico é um documento oficial e justamente por isso, todas as informações que constam nele devem ser verdadeiras. Ou então, a questão pode parar na justiça. Este especialista explica, atestado médico é coisa séria e qualquer alteração é considerada ilegal. Além também de ser considerada crime, a falsificação pode trazer prejuízos ao trabalhador. Pede o 13º proporcional, pede as férias proporcionais, pede a multa do FGTS e não pode também levantar o FGTS, nem tem direito ao requerimento de seguro-desemprego. Um ex-empregado de uma loja de departamento em Sergipe perdeu tudo isso. Ele, por meio de atestado médico, conseguiu autorização para ficar um dia afastado do trabalho. Mas rasurou o documento, alterou o prazo para uma semana. Por conta da falsificação, ele foi demitido por justa causa. Mesmo assim, ele entrou na justiça, pedindo para receber as verbas recisórias, porque, segundo ele, a punição teria sido excessiva. Nas duas primeiras instâncias, o homem conseguiu o que queria. No Tribunal Superior do Trabalho, os ministros tiveram outro entendimento. Para eles, a atitude do empregado não foi correta.